Música Você que acompanha a nossa programação, o Detran realiza o primeiro leilão de veículos de 9 a 11 de maio, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas no auditório do Corpo de Bombeiro do Estado, localizado na Avenida Venezuela Pricumã. Os interessados também poderão avaliar os veículos que serão leiloados. Os dias de visita seguem até o dia 6 de maio, das 9 às 14 horas, no pátio do Centro de Recolhimento e Depósitos de Veículos. Para participar do leilão, basta o interessado realizar um cadastro pelo site www.detran.rr.gov.br. Esse cadastro também poderá ser feito presencialmente no dia do leilão. Melissa Gomes, para o Giro de Notícias. Obrigado. Obrigado.